Sirenta, sirentinha, vamos todos sirentinhos Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me veste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso dona Chica entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão Menininha quando dorme, põe a mão no coração Diga adeus e vá-se embora Sirenta, sirentinha, vamos todos sirentinhos Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me veste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso dona Chica entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Adoleta, lê peti-peti-pola, lê café com chocolate Adoleta, puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu Puxa o rabo da pantera, quem saiu foi ela Tapa o furo do pneu, quem saiu foi eu Diga adeus e vá-se embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me veste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso dona Chica entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito A galinha do vizinho bota ovo amarelinho Bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota mil Diga adeus e vá-se embora